Inscreva-se o seu canal de podcast, a felicidade das coisas simples. Três dedos de conversa, uma entrevista com o seu artista preferido, conduzida por João Carlos Santos Silva. Não perca! Olá, eu sou o Cantor Orlando. Vai começar a festa. Beijinhos, abraços e lando sempre nos vossos corações. Vai começar a festa. Ai, que coisa tão boa. No mim eu tô com a vira, o duro em Lisboa. Vai começar a festa. A morena chegou. A loira também veio. Meu Deus, ai que calor. Bate o pé, bate na palma da mão. Olé, olé. Vamos dançar e cantar com emoção. Olé, olé. Olé, olé. Vem para a festa. Vamos dançar. Só quero é festa. Quero bailar. Vem para a festa. Dá-me a tua mão. Dança comigo. Esse bailar. Vai começar a festa. Ai, que coisa tão boa. Ai, que coisa tão boa. No mim eu tô com a vira, o duro em Lisboa. Vai começar a festa. A morena chegou. A morena chegou. A morena chegou. A loira também veio. Meu Deus, ai que calor. Bate o pé, bate na palma da mão. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olá. Vamos dançar e cantar com emoção. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olá. Vem para a festa. Dá-me a tua mão. Dança comigo. Esse bailar. Vem para a festa Vamos dançar Só quero é festa Quero bailar Vem para a festa Dá-me a tua mão Dança comigo Esse bailar Vem para a festa Vamos dançar Só quero é festa Quero bailar Vem para a festa Dá-me a tua mão Dança comigo Esse bailar Pois é, vai começar a festa E vão começar mais Três Dedos de Conversa Nesta edição o meu convidado é, como já puderam perceber, o cantor Lando Olá Lando, bem-vindo ao Intenso É a primeira vez que visita aqui o nosso cantinho A primeira de muitas, assim o espero Olá, muito boa tarde É um gosto, é um prazer estar com o Carlos Já agradeço o convite E para todos os queridos ouvintes desse programa Um bem-aja, muita saúde Que é aquilo que todos precisamos E viver a vida Sem dúvida nenhuma É verdade Meu caro, é a primeira vez que estamos, efetivamente, a conversar E, portanto, nas primeiras conversas Efetivamente, queremos saber aqui um pouco da sua história enquanto artista Ora, há o que julgo saber O meu caro, desde muito cedo Que mostrou interesse e paixão pela música Porquê, Lando? Já nasceu realmente com esta vontade? Foi inspirado por algum músico na família? Conte-nos lá Não tenho ninguém na família Que me pudesse inspirar Eu sempre, aqui na nossa freguesia, na Regenga É uma freguesia muito ativa Na qual se faz muitos programas culturais E eu, aí está, desde muito novinho Eu comecei a fazer parte do rancho tipo de Santa Maria da Regenga Do rancho infantil Porque, naquela altura, também não tínhamos mais nada, não é? Claro Era assim Ficávamos em casa Íamos para o salão Havia os escuteiros Eu nunca fiz parte, mas havia E fazia-se esses bailaricos aqui ainda nos terreiros Eu era novinho E fazia-se os bailaricos aqui nos terreiros Nas estradas, nos largos Onde todos os educadores ao sábado se encontravam Havia as folhadas que também existiam aqui nos labradores Onde se cantava os benditos Onde se dançava o folclote nacional da Regenga Mais de Santa Maria da Regenga Na qual eu fiz parte há muitos anos E na qual também cantei e gravei Comecei a gravar, a cantar muito cedo Isso me sei Mas não foi no folclote que eu comecei a cantar Eu comecei a cantar aos 12 anos Exatamente Quando fiz a minha comunhão solene Onde o padre queria um menino que fosse cantar ao palco Uma música da igreja No entanto, nós éramos uns quantos Agora já não posso precisar E ele deu-nos a quadra, a estrofe E para nós cantar E cantavam-me cada vez Então, foi aí Escolhido fui eu E fui para o palco muito pequenininho ainda Muito novinho E foi a partir daí Que também O gosto da música veio Do canto E porque eu também já andava no rancho infantil Mas não cantava E naquela altura já nem existia o rancho infantil da Regenga E aos 14 anos foi para o rancho adulto O rancho de Santa Maria da Regenga Muito bem Comecei a cantar precisamente aos 12 anos Aos 12, isso mesmo No entanto, fazia-se teatro revista Na qual eu também fazia parte Não como cantante Mas como apresentador Apresentar alguns temas Pronto, que faziam parte do programa do teatro Teatro de revista Sim E então Aos 16 anos Sim Aí eu comecei a cantar Aos 16 anos No rancho adulto Porque o cantor Emigrou Para a Austrália E então Como eles precisavam Pronto De alguém Cantar-se Isso mesmo Fiquei eu E um outro rapaz Um outro colega Na qual eles Depois escolheram a mim E ao Orlando Nessa altura Portanto Já nessas experiências todas Já tinha feito A formação musical Que eu sei Que foi fazendo ao longo dos tempos Ou Só começou realmente A fazer essa formação Depois Não, não tinha feito Ainda não Ainda não Eu comecei a ganhar a experiência Porque às vezes Nós ganhámos Aquela experiência Exato E a melhor É mesmo Essa A prática E não a teoria Não é, Landa? É um pouco por aí A teoria é importante Saber ler Um mastrófilo Saber Sulfujar Digamos assim Que é Sulfujar É saber ler Música Saber o que são Os ansiedades de fuso Os oito Uma colcheia Saber tudo isso É importante Para quem quer Porque nós O instrumento principal É É a voz É a voz E Claro que depois A formação veio depois Mas eu antes Já cantava Por ouvido Pronto Já minimamente sabia O que eram os gravos Os agudos Que eu tinha Que os fazer Não é E Foi na qual Depois também Começámos a gravar Gravámos o O O single Depois gravámos Um LP Daquele da disco A Grande Ilhão Doze Músicas Sim Na qual Na qual Depois também Foi para o Brasil Com o grupo Cantava naquelas casas Foi duas vezes Para o Brasil Em 1932 Em 1985 E a experiência Do palco O relacionamento Com o povo É aí Eu acho que a melhor Experiência Sem dúvida O melhor curso Que nós podemos tirar É esse Sabermos aprender Também com os outros Saber ouvir os outros E eu aprendi muito Com os outros também Claro E continuo a aprender Sim Exatamente Continuamos a aprender Sempre Todos os dias Sei também Que o Lando Integrou E não sei se terá também Fundado alguma Mas sei pelo menos Que integrou Bandas Musicais Já nesta área Do popular Lando Foi sempre a sua linha Sim Sim Eu tive uma banda Mais Com mais ritmo Músicas mais Recomadas Não tão populares Músicas Variadas Digamos assim Sim É quase como eu estou a fazer Estas músicas Meto sempre Uma música Que seja mais típica Mais alegre Mais folclórica Digamos assim Isso mesmo Para variar também O CD O álbum Para ser sempre Virar ao distocão mesmo Eu nunca procuro Pronto Cada um é quem é E eu respeito Todos os artistas Que preferem Esse tipo de músicas Mas eu não Como pode ver Aqui tem o Coduro Tem Tem a festa Que vai Com um ritmo Totalmente diferente E depois Ai como é linda A portuguesa Que é Totalmente diferente Depois a Mulher Bandida Voltamos A um tema Já mais forte Com mais ritmo É assim E depois O Cão e o Gato Atuei agora No Somos Portugal Fez um Domingo 8 Dias Escolhi esta música Com a música nova Que gravei Sim Depois Como eu digo cá Tenho uma Desmariana Que é um Sertanejo Brasileiro Que eu não Eu praticamente Sou 90% Originais Sim Mas gosto Às vezes Ter uma música Que o pessoal Já até conheça E que Pronto Que já tenha Que o pessoal Já tenha Aquele ritmo Também E aplaudem Ou dançam Ou ficam Lá batendo O pezinho Isso Pronto Depois tenho Bom bom Portanto Quer dizer Depois tenho Loucuras de Amor Que é totalmente diferente Que é logo o ritmo Digámos Que seria um slow Antigamente Não é? Sim E depois Vem o Amor Também O ritmo Já com cadência De muita cadência Com uma letra Muito bonita Com É original Mas já Vai um bocadinho Ao Santanderjo Também Mas é o meu Original Original Sim Depois fiz a letra Santo e Sterralinda Como normalmente Às vezes Quase em todos Os álbios Eu faço uma letra No primeiro Até fiz umas quantas Não é? Para entregar A editoragem espacial E cá está Eu gosto De ter Diversificar Que vá ao encontro De todo o tipo De público Exatamente Ou seja Em geral Música Música Dançável Não é? O Lando Faz música Toda ela Em geral Dançável Mas Procurando Diversificar O ritmo O ritmo Ora está Precisamente Para não ser Sempre aqueles ritmos O mesmo Para mim Às vezes Eu digo Cantam muito bem Têm boas bandas Como estávamos a falar Em bandas E já vamos falar E eu Mas É aquilo Sempre aquela que a dança Sempre Sempre aqueles ritmos E depois Os solozinhos E tal A guitarra Ou o acordeão E tal Mas Eu respeito Todo tipo de música Eu tenho que variar Não vale a pena Eu gosto De pôr músicas E tanto é Que foi eu que escolhi Ai como é linda A portuguesa E que começou A passar nas televisões Porque O meu produtor O Paquita O Paquita Escolheu Eles escolheram A ordem das músicas E eu disse Só Paquita Eu gosto muito Dessa Ai como é linda A portuguesa Porque é uma música Que entra 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 no ouvido E arrasta Acho que arrasta O pessoal Para dançar Tanto é Quando eu estive No peso certo O Mendes disse Não é Pai Eu nunca tive É mesmo Lá ele disse Lá andou Estou-se Muitos bailarinos Para o palco Cheio de bailarinos No palco E eles Foi das vezes Que mais Pessoal Teve a dançar Saiu da bancada E foi dançar Lá para baixo Portanto Isso para mim É muito bom Na qual Poderia ter colocado O Kuduro Que é o número 1 Porque devia ser essa Que devia Devia Portanto Atuar Mas eu preferi Vai começar a festa E ai como é linda A portuguesa Porque o Kuduro Porque o Kuduro Também já Tem havido muitos Kuduro Não quer dizer Que tem bons ritmos Dá um bom pé de dança Também Porque eles gostam Aqueles grupos De formar Aquilo tipo De dança Sim E nas atuações E nas atuações Claro que é o Kuduro Mas nas televisões Tanto é que agora Escolhi como Cão e gato Foi a olhar Portuguesa Que é um Um novo tema Que já vamos falar E escolhi o Pau Como o Cão e gato Porquê? Porque tem Todo É diferente Tem os metais Os metais Brilham E depois a letra É uma letra interessante Tudo as pazes Se faz debaixo Do computador Pronto Digamos assim Que os casais Se zangam Pronto Mas depois a noite Vão para a cama E resolvem E fica E tudo passa É isso mesmo É tudo passa É nesse sentido Que esta letra Essa música É Muito bem É uma música Que eu gosto muito dela E quanto às bandas Sim Já tive Já formei os claves Os claves Já Ah os claves Sim Os claves Tivemos na TP1 Também tivemos na SIC Como antes Já tinha tido Outras bandas Portanto eu fiz parte De uma tunatina Tunatina Quer dizer Uma pequena tuna Onde nós fazíamos Recolhas muito antigas E atuávamos E éramos todos Com Todos Todos a tocar Todos Todos tocavam Um instrumento E E era uma Uma tuna muito bonita Onde fizemos Várias atuações Por aqui Por aqui perto Não é E depois Tínhamos a Rusca Formámos a Rusca A Rusca Já era É uma banda Mais tradicional Portuguesa Era mesmo Tradicional Música Mesmo O mais tradicional Possível Digámos o foco Trabalhado De outra maneira Sim Com bateria Com baixos Com guitarra E let Com certinos Etc Etc Também Com as violas Portanto E depois sim Outra banda Que eu formei Foi o Esclavo O Esclavo Na qual O Esclavo Depois eu resolvi Por motivos De De incapacidade De alguns músicos Não poderem estar Inclusentes Em atuações Ou nas televisões Porque a vida Assim não Permitia Claro Exatamente Os dinheiros Outros Eram os servidores De pão Enfim E elas assim Que as horas Não permitiam Às vezes Estar Conciliar E foi quando Eu resolvi Terminou A época A época Do espetáculo Em 2014 2013 2014 Mais ou menos No fim de setembro Terminou Eu disse pronto Quando eu terminei Aquela música Eu vou Me virar Para De outro jeito Uma vez que Não se pode contar Com todos Depois Se é um Tínhamos outro Se é outro Tínhamos outro Músico E andamos Assim E depois Às vezes Até se queria E não podia Não havia Pois É complicado É complicado Sim Claro que sim E nessa banda Eu tinha o violino E a viola barco Que dava um espetáculo De solo Que era uma coisa louca E tinha também Um acordeão Tinha a concertina Tinha a bateria Tinha o baixo Tinha a guitarra elétrica E E entrávamos Se fosse preciso Com uma gaita de folos Tinha os músicos Que tocavam vários instrumentos Como eu também Toco alguns E então Acontece que Eu resolvi Então Formar Ficar a solo A solo Eu disse Olha vou ficar a solo Porque assim Conto comigo Eu ando Eu ando aqui Com problemas É diferente Claro Assino um contrato Depois quero Músicos E não podem Porque também tenho família Porque depois do trabalho E profissões Era complicado Claro Eu assim Sei que posso contar Só comigo E com os bailarinos Quatro ou cinco ou seis Depende do espetáculo Eu tive espetáculo Com cinco ou seis bailarinos Depende da dimensão Do palco também E pronto E assim E assim começou Então este projeto A solo Ora O nome do projeto É Lando Portanto Isto Está tudo relacionado Com o seu Verdadeiro nome Por que a opção Do Lando Tem alguma explicação Tem Eu sempre fui Conhecido com o Lando Aqui na Freguesia Eu era o Lando Da Melinha Aquela O diminutivo Do Orlando Lando E então Toda a gente Me chamava Lando É Lando Lando Isto Lando Aquilo Eu aqui Sempre era conhecido Por Lando Tanto é que Quando eu estava No folclore Mesmo a minha camisa Em linho Estava gravado Lando Ok E eu sempre fui Conhecido por Lando E como os nomes Não é O nome Lando É um nome fácil De decorar Verdade Do que o Orlando De Cheira Martins Ok É o cantor Olha É o Orlando De Cheira Martins Não Pronto Podia ser o Orlando Martins O cantor Era o Orlando Martins Também Também Mas como eu era Conhecido por Lando Ficou Ficou Lando Que é muito mais fácil Também De dizer Por exemplo Eu vou dar um exemplo O meu mail O meu mail É A longa Arroba Sap.pt Portanto É tudo Eu procuro sempre O mais fácil Possível Isso mesmo Como eu Por exemplo Eu tenho uma firma Não é Tenho mails aqui Para escrever um mail Desde o meu livro Acredito E quando eu digo O meu mail É só É Longa Arroba Sap.pt Pronto É simples E Orlando Como é que foi Pronto Apesar Desta sua Escola Até então Não é Escola Quer na formação Quer também Na muita Prática Que já vinha Detrás Do Folklore Das bandas de baile Como é que foram Os primeiros tempos Deste projeto Agora A Sol É sim O princípio Foi difícil Porque Assim Eu trabalhava Com a Cassete Norte Uma Editora Mais virada Para as músicas Tradicionais E não só Não é Sim Mas era uma Uma editora Mais fácil De entrar Não é Como eu queria Queria mais Não é Eu sempre queria Entrar numa espacial Como foi o caso Não é E eu fiz Vários temas Várias letras Também Apresentei Ao meu produtor José Carlos Monteiro Ele gostou Pronto Ele também Depois Meteu Outros originais E deu Algum arranjinho Nas músicas Que eu fiz Nas letras Acho que Ainda era assim E disse Pronto E então Esse trabalho Foi apresentado Depois à espacial Na qual a espacial Aprovou o trabalho E Não sabia Aquele Bichinho Será que Vão aceitar Será que Vão crer Será que Claro Claro Há sempre isso Pronto E para mim Foi uma alegria Grande De fodeu Muito trabalho Fazer as letras Como é óbvio Mas foi uma alegria Pronto Quando assinei O contrato Com a espacial E que Implicava também A promoção Televisiva Pronto Claro Foi 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 bom Começou a ser Diferente Porque a responsabilidade Era só a minha Contava só comigo Aceitava os contratos Que querias Ou que não queria Claro Sobre os relacionamentos Que dava Era só uma questão De ter Tinha os meus bailarinos Certos Também Tudo mais fácil E então Pronto Foi Caminhar Portanto Não Não se Nunca se arrependeu De ter arriscado Não Embora às vezes Pense que uma banda É uma banda Sim Claro Claro Eu já me dei vontade De formar a banda A sua banda Sim Porque assim É sempre mais fácil Nós cantarmos com banda Do que sem banda Claro Porque assim Ou nós cantamos O método playback Ou entras bem Ou então É um problema Não é Enquanto a banda Passou a entrada Dá a volta A volta Entra O dinamismo é diferente Claro que sim Completamente É verdade Assim É outra responsabilidade Enquanto É mais difícil Digamos Entra aspas Estar bem Em cima de um palco Não é Porque Temos de estar muito atentos A música tem de sair Bem Temos de ter O ouvido sempre Ali afinado Porque não pode haver Essa falha Não é Claro Não pode haver Essa falha De não entrar Porque se não Entra depois Para corrigir É muito difícil É muito difícil Claro que sim É muito difícil Sim É muito mais difícil Cantar Assim Atuar a sol Do que com a banda Obviamente E até o espetáculo Com a banda Ganha outra Outra dimensão Outra cor Sim Acabámos por ser artistas Fechar festas Menores Não é Sim Acabámos de ser um artista Que vai abrir um espetáculo De alguém Já fiz alguém Havia espetáculo Para o Emanuel Ou para outros Para depois o Emanuel Fechar Ou coisas assim Do género Exato Acabámos por estar Sempre ligeiramente limitados Depois também temos a festa Que não tem muito dinheiro Para contrabatar uma banda Também é verdade Ou muito dinheiro Então nós vamos e atuamos Duas horas E somos nós Ou melhor sou eu Nós bailarinos Portanto Será Ficarámos sempre Geralmente limitados Sobre Aquelas Grames Festas Não é Claro Aparecemos nelas De vez em quando Mas é para abrir Olha vai abrir Às nove e meia Às nove e meia Às dez Por exemplo Isso Às nove e meia Às onze Depois entra Outro artista A tal banda O tal artista Sim É Acabámos sempre Ligeramente limitados Mas trabalho Tem sentido E às vezes Até dou um orçamento Mais alto Para ver se não querem E se aceitarem Aceitaram Se não aceitaram A paciência Porque Eu também não vivo 100% da música Se vesse Também seria diferente Claro Claro que sim Aliás Em Portugal Muito poucos músicos Viverão-se só Realmente Da música É algo que é muito difícil Sim Muitos poucos Eu sei que em são Sim Mas não são muitos Porque também não há espetáculos Para tantos artistas Atenção Há muitos E cada vez mais Assim Eu conheci Há muitos anos E éramos Éramos poucos Digamos assim Relacionado com Com o mundo do hoje De hoje Sim As tuas Muito mais Há muito mais oferta Porque sim Eu compreendo Porque Há muita informação Há muita escola De música E E Ele também Quer se mostrar Como é óbvio Claro Porque eu Por exemplo Dou um exemplo Aqui a Artave Onde Acabei de falar Na minha filha Formou-se na Artave Já com o 12º ano Da música Depois foi Para a faculdade Nova de Lisboa Acabar Então sim Formei Mas sei lá Aqui já podia dar aulas Quando foi na Artave Mas quer ser a Artave São todos os anos Ali São Sei lá Uma Dezenas Três dezenas Quatro dezenas Pessoas formadas Pessoas que se vão formando Vão-se formando E cada vez vai aumentando mais Claro Claro que sim Uns seguem Depois outros Não seguem Não é Pois Também Mas começa a haver Muito ardista Muita gente Eu dou um exemplo Aqui em Santo Tirso Havia Era eu E mais Um ou dois Hoje há mais Sim Há alguns Já tive Já tive aqui Alguns convidados Também Dessa Dessa região É verdade Muito bem Orlando Neste seu Projeto Assolve Contamos já Com Ora se as contas Não me falham Três discos Não é? É verdade Assolve Três CDs Como é que Como é que isso Como é que isso foi Foi acontecendo Foi tudo muito natural Como é que Teve essa oportunidade Sempre Porque É assim É bom Acontecer É óbvio Só que também Nos dá a vontade E mesmo Assim O público Parece que puxa Não ao público Mas nós Sentimos Que o público Quer músicas novas Quero ouvir Temas novos E então também Pronto Cá está Desde 2014 Que eu comecei a trabalhar O primeiro disco A sol Isso mesmo Coisa louca Pois gravei em 2018 Deminou três anos ainda Gravar o segundo álbum Que é a minha rainha Mas quando terminou Portanto Gravei em 2018 Em 2019 De 2019 para 2020 Eu começo a preparar Digo assim Já está mais um CD lá para 2021 Portanto mais ou menos Três em três anos Andaria por aí Porque é assim Nós não podemos parar Claro Morremos É verdade E eu disse E depois Eu também tinha um contrato Com as televisões Com a promotora E etc Porque para além Do contrato Tínhamos Depois eles dávamos Mais de dois anos De publicidade E etc E nós também Depois não podíamos parar Claro Para que fôssemos conhecidos Mas não podemos parar Não se pode parar É verdade E então Eu gravo já As duas primeiras músicas Para o Ai que me lindar Portuguesa Sim Com o Covid E nem sabia Que já tinha Tinha o Covid Já gravei com o Covid Oh meu Deus Porque eu tive Eu tive um espetáculo No meu bar E No dia da mulher Não sei se se lembra Quando o presidente Ao bar Bem Lembro Lembro E disse que o bar Fechava Nem saia É verdade Eu tinha saído lá Há três dias Ops Os bailarinos Do Tecno Só não tiveram nada Infelizmente Mas eu tive E eu fui já Para os cuidados intensivos Muito graves Já ia com 70% Já ia mais falecido Pronto No entanto Depois Tudo passou Passou Recuperei E quando Demos continuidade A fazer Esse novo álbum Já com A Paris Real Com a nova editora Sim No entanto Eu ia Espacial Gravei dois álbuns Não Gravei dois álbuns No espacial Sim No entanto Depois Satiei-me Com Não foi Com o Francisco Eu estou a falar Com o Número Mas não me interessa Foi com a Sandra Com a promotora E também não me interessa Eu dizer porquê Foi por causa De uma volta A Portugal Em 2019 E depois As coisas não correram bem E mudou Satiei-me Satiei-me O Paquete O Paquete Real Também já o conhecia Bastante Bastante E havia Encontrámos Bastantes vezes Porque ele ia aos programas Eu ia Somos Portugal A passeia por lá Exatamente Fomos ganhando Uma amizade E um dia Eu estava Somos Portugal Em Chaves E ele entrou Nos bastidores Olá Está tudo bem Eu disse Tudo bem Cá estamos nós Dizemos cá estamos Dizemos Olha que Qualquer dia Dizemos Estou à tua espera Dizemos Quando quiseres Tens a porta aberta Dizemos Então deixa Estar a caixa Depois fala Isso mesmo Pronto E foi quando Eu comecei A trabalhar A gravar A linda Portuguesa Com o Paquete Real Agora gravei O single Portanto Olha a Portuguesa Ou é linda Portuguesa Olha a Portuguesa Estou mais inclinado Para o sexo Menino Está visto E Pronto E agora Estamos a lançar A promover Este single E falamos Então desta Desta canção Portanto Foi escrita Por si Pelo José Carlos Monteiro Por outro alguém Como é que ela acontece? Não Eu desde Eu entreguei praticamente tudo Ao José Carlos Monteiro Achei de ter essa frame E então Eu disse Ou melhor Até foi o Paquete Ligou Ligou para o meu produtor Para o José Carlos Monteiro E disse Ó José Carlos Preparai um tema Para o lã Que pronto Porque Sentimos que este álbum Não foi bem publicitado E E ele então Preparou No entanto Eu nem sabia Não é? Uma vez falei com o Paquete E ele disse Zé Lohan Isto agora As televisões Querem Músicas novas Isto mudou completamente Não é aquilo Que era antigamente Que eu lançava um álbum E ia oito ou dez vezes Por ano Às televisões Pois hoje não Agora não Não Agora as televisões Querem divulgar temas Temas Sim Podemos Fazemos uma música E podemos ir buscar Uma música Ao álbum anterior Pronto No entanto Agora Penso Preparar Duas músicas Para o ano Para também Apresentar Dois temas Diferentes Novos Pronto Para não parar Isso mesmo Portanto Em breve Vamos ter aí Mais novidades No que toca Ao Lando Muito bem Então este Olhar Portuguesa Com o qual vamos Depois fechar Esta nossa edição É uma homenagem Não é? É uma homenagem Que é feita Precisamente à melhor portuguesa É muito bonito Eu gostei Quando o meu produtor Me envia Eu achei assim Ao princípio Um bocadinho Assim Com pouco ritmo Mas No entanto Eu comecei a ouvi-la outra vez E disse Epá isto é bonito A letra é bonita Muito bonita Tem um instrumental Diferente Diferente Dos outros Completamente Cá está a tal diferença Que eu gostei E do baixo bem forte Bem alto A mandar Depois entra o acordeão Entra ali Aquele bocadinho Depois A letra em si A mulher Não é? Sim Carrega nos filhos Os olhos do fado Traz a ternura Assim Tudo isso Tem Tem sentimento Tem Se as pessoas Ouvirem a letra Com 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 Muita atenção Uma maneira de ouvir Sim Ficamos assim Vou ouvir a letra Vai ver que a letra Realmente tem um significado Muito bonito Sobre a mulher A mulher A mulher portuguesa Não é? É verdade E a mulher portuguesa E as mulheres Todas as mulheres Carregam nos ombros Os seus filhos Neste caso São as nossas Porque traz o fado Nos olhos Não é? Pronto Tudo isso Tem 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 sentimento É uma letra muito bonita E se vai colocar Vamos ouvi-la E vai ver que realmente Ela é a nossa musa É a nossa estrela Que brilha É Para tudo isso Tem 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 fundamento Eu gostei Gostei muito do ritmo Depois Gostei da letra E eu disse Apresentei-a depois O Paquito Ouviu também Também gostou Só aumentámos Depois Meio tão Estava ligeiramente Um bocadinho Baixo Também disse A José Carlos Acho que ela está Ligeiramente baixa Depois o Paquito Também Ajustou-se Agora falando Vamos meter mais Meio tão E ela melhorou Melhorou bastante E pronto E está agora Já a sair nas televisões E pronto E na rádios E em tudo o que é Em tudo o que é rádios Isso mesmo E qual é que tem sido Peço desculpa Lando Qual é que tem sido Realmente A reação Das pessoas A esta canção Que ainda é Mais ou menos recente Mas de qualquer maneira Acredito que já tenha Um feedback Por parte do Não Um feedback Vamos para mais A música Ela é muito linda Eu passo nas ruas Olho a Lando E não sei o que Uma selfie Uma foto E tal A música é bonita Tem sentimentos E eu disse Sim Eu procuro sempre As minhas músicas Procuram sempre ter Tirando aqui o Kuduro E a outra E uma outra Sim Sempre Eu tenho esta música Aqui que eu preciso De regressar Eu fiz meia letra E depois entreguei o resto Ao José Carlos Monteiro Eu preciso de regressar É uma letra Que vai ao encontro Do imigrante Tem saudades Da sua terra Tem saudades Da comida da mãe É uma questão De ouvir Com Com o ouvido Mesmo de ouvir Vai ver que Onde deu a primeira vez O rio Que passava na aldeia É uma letra Muito bonita E foi feita Mais Para o imigrante Não é Aquela música Como outros cantores Que falam Imigrante Não sei o que Tem a intenção É uma questão De ouvir A letra Ouvir a música E perceber-se A letra E pronto Muito bem E agora Temos a olhar Portuguesa É mais também Uma música Que também vai Ao encontro Também do imigrante Também É portuguesa Que amigua Também vai Um bocadinho Ao encontro Porque esta música Foi feita Praticamente Para as mulheres E nós homens Gostamos Que as mulheres Também sejam Lembradas Claro que sim Porque a igualdade Concordo A igualdade Devia ser em tudo Também acho Também acho Há coisas Que Há coisas Que já são Do século passado E que já deviam Ter sido ultrapassadas E ainda não foram Não é? Ainda há assim Um ligeiro Machismo ainda Há coisas Que não fazem sentido Lando Não, não Não fazem Não têm lógica Podiam Acá estarmos A sair um bocadinho Da música Porque é que Um gerente De ABC Ganha 1500 Exatamente Só ganha 1000 Só porque é mulher Não faz sentido Só porque é mulher Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Acá estarmos A sair um bocadinho Da música Porque Mas é Mas é verdade Não faz sentido Porque há mulheres Mais Com mais Profissionalismo Alguns homens Como ao contrário Também Há de tudo Sim Exatamente Mas pronto E pronto É São as mentalidades Que não evoluem Com o resto Que vai evoluindo Muito bem Portanto Agora Há que promover Esta canção Que tem realmente Esta mensagem bonita Mais músicas Vão então surgir Em breve É estarem atentos Antes de falarmos Das redes sociais Do Lando E muito rapidamente Há pouco Já falou Assim Digamos que Ao de leve Dos espetáculos Como é que foi Este verão Lando No que As espetáculos Diz respeito Eu não procuro Ter muitos Espetáculos Tanto é que Os empresários Ligam Quanto é que Lando leva Ali Aquela festa Pediu Criolando Eu também Aí eu digo Eu levo x Eu não levo aquilo Que os empresários Querem Portanto Porque Nós não andamos Aqui a cantar De gorla Não é? Sim É o que eu digo Em muitas entrevistas Em muitas rádios Os festeiros Podem entrar Em contato Diretamente Connosco Porque com certeza Que vão Poupar Digamos assim Falar assim A português mesmo Vão deixar De gastar Mais dinheiro Na festa Gastam menos Sim Uma porcentagem Razoável Porque assim O empresário Ganha sempre Num artista Trezentos Quase Cento Portanto É o que eu digo Sempre As coisas Não estão fáceis Há festas Que não se fazem Há freguesias Que não fazem festas Porque Não aparecem Porque têm Muito trabalho Para depois Organizar a festa Sim Depois Os artistas Também Contar O empresário Vêm Põem Muito dinheiro E depois Os empresários Ligam Não sei Eu digo Quero x Ele não liga Porque arranja Ou mais barato Fez Por isso é que eu digo Pequenas coisas Eu prefiro ter Uma dúzia Delas Para Ou dez Mas Ganhar o que merece Saber Exato Estou Estou a perceber E o Lando Portanto Há pouco Falou Em duas horas De espetáculo Não é E portanto O que é que o Lando Canta Para além destes originais Que vamos conhecendo Faz também Covers Ou seja Canta canções De outros artistas Ou limita-se Realmente Às canções Que foi lançando Eu limite-me Às vezes Depende Para onde vai Porque há lugares Que eu sei Que Que o folclore É Persiste lá E se gostam De música mais tradicional Eu tenho essa música Noutros Das bandas Não é Sim Exatamente E eu Coloco Pego Aqui Venho aqui Vamos colocar as novas Porque tem que ser Não é O Coduro A festa A linda portuguesa Isso mesmo Às vezes coloco Estes doze temas Vou buscar A minha rainha É como é linda A portuguesa Aquelas também Passaram na televisão Dá-me colinho São músicas Que todas as pessoas Estão à espera Que as canto Porque as viram Muitas vezes Nas televisões E essas canto E depois Dão um ar de graça Vou buscar Um Por exemplo Os clave Vou buscar Uma morninha Linda Eu vou buscar Músicas Com Com mais Concertina Com mais Acordeão Mais da vertente Tradicional E mais tradicional Também para ir um bocadinho Ao encontro Dos gostos Desse público É isso mesmo Antes de falarmos Das redes sociais Lendo Última questão No que toca aos espetáculos Tem andado De norte a sul Do país Ou A sua Linha de atuação Vamos dizê-lo assim Centra-se mais Aí na sua região Norte Não é como já percebeu Não centra-se mais Na região norte Mas também Tenho ido Para sul Mas centra-se mais Aqui Como é Lávio Também convém É mais fácil Pois Não As televisões É que nos levam Às vezes A outros sítios Pois Ele é assim Levou um palmo de over Não é A 40 km de sinos Quase perto do Algarve MTP1 Tivemos que estar lá Às 11h30 Saímos E os bailarinos Às 3h da manhã Às 3h da manhã Pois é E quer dizer Isso também Eu até disse Ah Eu disse Então quer dizer Venho Os de Lisboa para norte Os de norte para Lisboa Para Algarve Epá Mas Eles é que escolhem Nós não temos que dar Uma diversidade Ao espetáculo O que eu não Eu disse Claro Eu disse Pronto Estamos aqui Estamos aqui Lá foi uma quinta-feira E lá fomos nós Não é Pronto Como o Palentejo Etc Mas tem que ser Faz parte O que eu não O que eu não concordo E peço desculpa Dizer isto que vou dizer Mas é o que eu acho Eu não concordo muito É que sejam vocês A ter que Fazer o transporte Acho que o Lando Me está a perceber Ou seja Acho que deviam ser eles A tratar disso Na minha opinião Mas assim Não tem A ver um Sei lá Um ponto em conto Não pagam Os ardiços todos Que aceito não Pois Pronto Isso E há bandas Que vão às televisões Porque arranjam Uma promotora ou outra E fica caríssimo Para eles Porque para além De pagar à promotora Não é Tenho o transporte Tenho os alvos Pois exatamente Os galerinos Tenho toda uma carga De investimento Não é barato Pois não Praticamente Praticamente Eles pagam As despesas Mas a muitos não Muitos não pagam Pois é Vão muitos À televisão Que não têm editoras Que procuram Porque já me procuraram Olá Onde estamos Ia aparecer uma vez Ou duas Ou três Para ver se Hámos um lugar Conhecidos E eu lá Dei dois nomes Duas promotoras Que eu conheço Pronto E sei quanto é Que eles pagaram Para ir lá Para ir Claro E depois Tiveram-se todas As despesas Inerentes Lá está Este mundo Da música Não é O mar de rosas Que muitos pensam Não é Lens? Não É muito difícil Hoje é muito difícil Hoje é assim Se eu começasse Agora Se calhar Nem começava Não é? Porque eu ia dizer Ah isto é assim Não Então não É assim E aí Já era conhecido Aqui pelas beiras Aqui por Sordós A verdade Continuava Porque assim Embora pudesse Mas E daqui para Nós vamos Para a Sica Eu vou daqui Do Santo Tirso A Sica São 300 quilómetros 300 e tal E de volta Claro que eles pagam Uma despesa Almoço Pronto E etc Mas é o que eu digo Mas muitos Não pagam Muitos vão Porque a coisa É uma promotora A promotora Leva a desfiles E eles conseguem Lascar E eles lá vão Eu tenho as despesas todas Que não fica nada Não deve ficar nada barato Pois não Eu sei que não fica Eu sei que não fica barato Porque Sei não vou dizer Quanto é que eles Dão à promotora Mas depois Se não No gasol E etc E se levar As bailarinas É mais um bocadinho Pagar as bailarinas E etc E não fica nada barato Mas pronto Mas Lá está Mas ainda assim Lando Tudo isto Apesar dessas Eu não diria Contrariedades Bah Mas Dessas Coisas Que Pronto Vão fazendo parte Apesar de tudo isso Ainda assim Vale a pena Ser artista Não é? E o Lando Nota-se que Tem uma Uma grande paixão Por isto Não é? Até pela forma Como fala De tudo aquilo Que lhe tem acontecido Sim Porque Ou somos Ou não somos É verdade Não é dizer assim Olha vai ali António Zé Olha vai o Lando É artista Mas depois vai para cima Do palco Não é? Claro E o que é que sai? Não é? Ou se canta Ou se sabe cantar Então ainda não iria mesmo Também é verdade É sim senhora Eu ouvi muitas vezes Muitas coisas E isso ai meu Deus Mas pronto Deixa para lá É como se costuma Mas é sim Porque é como eu digo Há pessoas Que cantam muito bem Sem ter formação musical Também Sim Tenho o dom da voz Tenho a sensibilidade De saber ser Aguentar jogar Os graves Ou subir Tem Tem essa sensibilidade De perceber Geralmente Um bocado da música Porque eu tenho-se aqui A Renga é muito conhecida Como é muito bairrista Tem muitos cantadores aqui Sim Tem pessoas que cantam Um fado melhor Muita gente Que vai às vezes À televisão À televisão Acredito Sim sim Só que Voltaram Para outros tipos Também não é fácil De chegar lá Pois não Pois não É tudo muito difícil E as pessoas também Acomodam-se Vão cantando por aqui Também Uma festinha ou noutra Fazem aqui a noite Para ajudar Para engregar fundos Para a festa Ajudam sempre Naquilo que podem É uma freguesia Com Já teve Bandas Músicas Clássicas Digamos assim Já teve Tenho 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 as bombas Tenho os bombos Tenho Tenho as bombas Que são as bombas Que são as moças Que tocam 12 ou 15 Depois estão os homens Também 12 ou 15 É assim É uma freguesia Com muita tradição Também Com muita tradição Conheci pessoas da Maia Que diziam assim Nós íamos para a Regenga Para Para os bailaricos Para os bailaricos E íamos às tantas da manhã Porque a Regenga Tinha essa tradição Essa fama O folclore da Regenga O grupo formou-se em 1954 Em 1954 Todo Todo O reportório Que O resto Tipo O resto Tipo Santa Maria Da Regenga Tem É Repertório De Juninho Puro Da própria Freguesia Ora aí está Recolhas No resto Tenho aqui Falco Tenho aqui Falco Falco Arcos Aqui Em Santos Que dançam Aquilo que a Regenga Dança Dança A Regenga criou Claro Cá está Tal movimento Aquele Aquele barritmo Que havia Aquela vontade De se mostrar De aparecer A cantar A tocar Faz com que Nós depois Não é Muito miúdos Sigamos Os mesmos Caninhos Porque criou-se Aqui Umas tradições Raízes E é bom Sem dúvida E foi também Isso que foi Acontecendo Com o Land Eu Precisamente Tive Muito gosto Em recebê-lo Aqui nestes Três De conversa E foi Uma conversa Realmente Apaixonante Continuo Com essa Paixão Com essa Dedicação Por isto Antes de irmos Então embora E brindar Os nossos Seguidores Com Olha a Portuguesa Nova canção Do Land Redes sociais Portanto Para quem ainda Não o segue Onde e como é Que o pode fazer Tem muito Tem muito Onde ir Basta ir à internet Escrever Lando Em qualquer canal Que aparece logo Mas Ou nas redes sociais Facebook Canto Lando Canto Lando Lando Orlando Teixeira Martins Lando Lando Aparece em qualquer Rede De uma maneira ou outra Ele vai aparecer Exatamente Por isso Tenho 3 ou 4 Facebooks Dá para criar 3 ou 4 páginas É isso Sim Pronto Para além da internet Se for à internet Colocar lá A canto do Land Na TV Também aparece Claro Aparece logo também E facilmente Chegam ao Land Muito bem O Land que é Esta simpatia E esta humildade Com quem Tive então Imense prazer De conversar Meu caro Muito obrigado Mais uma vez E Havemos de voltar A conversar Certamente Muito em breve Com certeza Para mim foi um gosto Enorme Estar com o João João Carlos E Que tenha sucesso Também Nessa aventura Não é? Supostamente Começou há pouco tempo Não é? Vai fazer 2 anos Aliás já fez 2 anos 2 anos Era para eu perguntar Em privado Mas agora saiu É 2 anos De existência 2 anos Também é um projeto Que o João Está Está fazendo Está a procurar Ao público Para quem quiser Seguir os artistas E o Land Estará sempre À disposição Que Que seja possível O João Carlos É uma questão Só de ligar Tem-me de contacto E E cá Sabe Nós Uma conversa Uma conversa Amena Assim De amigos Também Isso mesmo As conversas Devem ser assim Também acho De outro jeito É verdade Porque ninguém É mais que ninguém E E como eu disse Andámos sempre a aprender E vamos morrer Sem saber É isso Sem saber tudo E a humildade Passa por aí também Quem me conhece Sabe que é assim Faço quilómetros Para ajudar Eficientes Pessoas que precisam O Land Tem andado bastante Também nisso E E bem para longe Mas Este no coração E Sinto-me feliz E E venho Quando saio do espetáculo Venho Venho Contento Feliz Os meus olhos Brilham E porque Sei que fui fazer Algo Importante Para Uma pessoa Infelizmente Há muitas É verdade E faço Muitos espetáculos Para essas pessoas Isso é É muito importante Também Acho É muito importante E acho Que os Aqueles mais Digamos Catedráticos Que estão As editoras Dão mais atenção As televisões Deviam fazer também Eu sei que muitos Não fazem Mas deviam fazer Isso É muito importante Porque hoje Hoje És tu Amanhã Podemos ser nós Verdade E muita gente Não se lembra disso Mas pronto É uma É a humanidade Que temos Lando Um forte abraço Mais uma vez Muitíssimo Obrigado Ok João Pronto Se o permito João Carlos Foi um prazer Foi um gosto E E então Pronto Desejo muitas Felicidades Ao posto de Castro Intenso Digamos assim Aos João Carlos Na vida Particular E que Não perca A vontade De De falar Com os artistas De convidar os artistas Porque É bom também Ouvir E E também Nos cultivamos mais Porque há sempre Conversa diferente Há sempre Umas palavras diferentes Há sentimentos diferentes Digamos assim A música também tem Como tem nas letras Como tem No No Instrumental Porque Nas palavras E tem nas entrevistas Também Acaba por Estar Interligado Umas coisas Com as outras E acho que É importante Também Nós estarmos Disretivos Eu sei que Muita gente Não está Mas Mas é bom É bom que As pessoas Ouçam também A nossa voz Ouçam As nossas Vontades Ouçam As nossas Dificuldades E Para perceber Que O artista Que vai à televisão Não é Não são Não é só Cravos e Rosas Pois não E passam por muito Muito mesmo E Fazer Fazer Oção Se é que são Fazer tudo Enfim Buscar bailarinos Etc É É sempre complicado Mas é o que eu digo Quem anda Por gosto Não cansa E nós vamos Então fechar Estes três Dades de conversa Naturalmente Com a nova Canção Do Lando Olha a Portuguesa Muito bem Muito obrigado Olha a Portuguesa com encanto Mulher que nos faz sonhar Nos olhos Nos olhos contam Histórias O fato Tem a Tornura De quem Sabe Amar Nos olhos Contam Histórias O fato Tem a Tornura De quem Sabe Amar O Douro Alenteja Teu Aminho Sua Beleza Não Tem Igual Traz no peito O amor Aos Teus Filhos Ela é a Imagem Do nosso Portugal Olha Portuguesa Mais linda A desfilar Ela é Nossa Musa Faz o Coração Pulsar Com um Fado Não E a Saudade A espreitar Ela é Nossa Estrela Que não Para De Brilhar Olha Portuguesa Mais Linda A desfilar Ela é Nossa Musa Faz o Coração Pulsar Com O Fado Não E a Saudade A Espreitar Ela é Nossa Estrela Que não Para De brilhar Olha a portuguesa com encanto Mulher que nos faz sonhar Nos olhos contam histórias o fato Tem a ternura de quem sabe amar Nos olhos contam histórias o fato Tem a ternura de quem sabe amar O Douro alenteja teu hominho Sua beleza não tem igual Traz no peito o amor aos seus filhos Ela é a imagem do nosso Portugal Olha a portuguesa mais linda a desfilar Ela é nossa musa faz o coração pulsar Com o Fado não lhe a saudade a espreitar Ela é nossa estrela que não para de brilhar Olha a portuguesa mais linda a desfilar Ela é nossa musa faz o coração pulsar Com o Fado não lhe a saudade a espreitar Ela é nossa estrela que não para de brilhar Olha a portuguesa mais linda a desfilar Ela é nossa musa faz o coração pulsar Com o Fado não lhe a saudade a espreitar Ela é nossa estrela que não para de brilhar Olha a portuguesa mais linda a desfilar Ela é nossa musa faz o coração pulsar Com o Fado não lhe a saudade a espreitar Ela é nossa estrela que não para de brilhar Olha a portuguesa mais linda a desfilar Ela é nossa musa faz o coração pulsar Com o Fado não lhe a saudade a espreitar Ela é nossa estrela que não para de brilhar Quero limpar o seu terreno florestal ou urbano Temos uma solução para si Em Pampilhosa da Serra Abílio Antunes Ainda com serviço de desbastes florestais E compra e venda de sucata Não hesite em contactar pelo 912-151-193 Pois Abílio Antunes está aqui para ajudar Cabelareiros Nélia Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários Centro Comercial Aja 3 Na Vila da Pampresa da Serra Visite-nos e cuide do seu bem-estar Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada As carnes mais frescas da região Sede na Rua Castanheira Figueiredo Em Pampilhosa da Serra 235-594-739 Faça já a sua encomenda O Luís do Táxi Em Pampilhosa da Serra Serviço personalizado Para mais informações Contacte 967055629 Para todo o mundo Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição Grupo Motar de Zangões Do Asfalto Simples sobre Rodas Intenso O seu canal de podcasts No Facebook E no Youtube Estamos sempre consigo Para lhe proporcionar Boos momentos